Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Science e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Roblox aqui em nosso canal E olha o servidor ou mapa que nós vamos explorar hoje Corridas de Carros Disney Pixar 2 Eu acredito que seja alguma coisa envolvendo Carros 2 por aqui, né? Pelo menos tem a logo de Carros 2, tá falando aqui Corrida de Carros Disney Pixar Eu já estou aqui no aplicativo do Roblox, não tem muitas informações sobre o game Apenas aqui uma foto escrito Roblox Stop, Plaga de Party E falando aqui Corrida de Carros 2, Corrida de Carros 2 não Corrida de Carros da Disney Pixar 2, né? Então dá a entender aqui ó, que é de Carros 2 Inclusive tem até a logozinha aqui de Carros 2, enfim Vamos clicar então pessoal, pra gente poder conhecer esse mapa, conhecer esse jogo melhor Eu confesso que eu estou com bastante expectativa e espero que realmente tenha personagens de Carros 2 Cliquei aqui, o game é de Back Together Forever Back Together Forever, ó, chegamos aqui Galera, é o seguinte, de cara eu já posso perceber aqui, vocês observam os personagens que estão à nossa disposição Tem o Francesco Bernoulli Tem aqui, opa, Corrida começando em breve Que isso? Tem a Sally e o Matt ali Mas tem um detalhe interessante Race Start Começou a corrida, começou Tem uma coisa interessante aqui Pela primeira vez eu estou num mapa onde os personagens são personagens de Roblox mesmo É aquele personagem quadradão, né? Porque normalmente os mapas que a gente joga aqui, opa, pera aí Eu não estou vendo contagem de tempo aqui galera, na tela Falou que a corrida começou, mas eu não estou vendo aqui Ninguém está disputando, acho que só tem eu aqui nesse servidor, nesse mapa Então eu não vou muito preocupar com acelerar em alta velocidade não Vou explorar um pouquinho o mapa, vamos tentar ver aqui os detalhes E a gente vai tendo um bom papo aqui nesse começo E depois sim a gente pode acelerar com tudo por aqui E é o seguinte então, diferente de outros Olha, conseguiu, conseguiu Caramba, gostei, gostei É tipo, pessoal, um Carros 2 Mas tipo o Rally, sabe como é? Tipo o Rally, assim a gente... Por onde eu tenho que ir agora? Por onde eu tenho que ir agora? Eu desci ali, será que eu tenho que subir aqui? A água está vindo de lá, né, me parece Apesar que também parece que ela está subindo Será que é por aqui? Não sei, olha só, tem vários personagens ali O Ruivo, estou vendo de longe Não é por aqui não, né, tem um vulcão lá Tem o Xerife ali Olha que coisa galera, olha que coisa O Xerife, a Flor e o Ramon Acho que tem que passar por aqui na água, né? Tomara... Ah, é isso aqui Beleza, ó, gostei pessoal, gostei É tipo um Rally mesmo É difícil controlar o relâmpago macunha A gente passa agora por baixo dessa droga Por baixo dessa ponte Bati um pouquinho aqui Olha aqui o Mac E também a Mia e a Tia Agora eu vou subir aqui Por essa parte do vulcão E é isso aí Vou passar pelo ponto de checagem Ruim que não tem som, né galera? Não tem um somzinho do motor aqui É meio pobre isso aqui de áudio, hein? O áudio está meio falho Eu não gostei dessa parte não O jogo até que tem uma ideia legal, né? Vamos ver até onde a gente consegue ir Com o relâmpago macunha aqui De carros dois E eu estava falando para vocês Pela primeira vez eu entro num servidor Onde o personagem ele é Unicamente feito de Roblox Ele é o Roblox mesmo, né? Porque o Roblox é isso É um game mais quadradão Essa é a pegada do Roblox Mas a galera faz o que? Eles trazem É... Os carros em texturas diferentes Em 3D Cheguei no final aqui E a gente não consegue jogar Com aqueles personagens que parecem ser reais Dos games mesmo, né? Mas aqui não Aqui o cara fez de Roblox mesmo Eu vou falar dessa maneira Olha a série aqui Eu vou correr com o Francesco Benoli Eu nem sei se eu acabei a corrida ou não Mas também acho que nem está contando Opa, espera aí Sides in Game finalizou uma volta Ah, entendi Eu não devia ter saído Eu deveria ter completado a volta Para ver qual o melhor tempo Ah, agora já era Entrei no Francesco aqui E o Francesco está sofrendo um pouco Está com muita dificuldade de andar aqui Estou agarrado aqui nessa terra Eu acho que ele não foi feito para andar aqui, pessoal Acho que ele vai sofrer um pouco Olha, eu não estou conseguindo andar com o Francesco Caramba, agora eu vou ver se eu consigo O que é isso? Race over Acabou a corrida? Caramba, gente Acabou Eu voltei lá no começo Meio louco isso aqui Corrida começando em breve Agora eu vou pegar quem? Eu vou pegar o mate Vou pegar o mate Espera aí Não, espera, espera Deixa eu entrar aqui Como é que entra no mate? Race starts Começou a corrida já Começou a corrida Bom, pessoal Eu vou pontuar aqui Aquilo que eu estou achando de mais interessante Vou falar daquilo que eu não estou gostando do game Agora, por exemplo Eu não estou conseguindo entrar no mate Como é que faz? Ah, entrei Beleza Beleza Sai da minha frente Sai, sai, sai Eu quero correr Eu preciso correr O tempo está passando O frontiers me atrapalhou aqui Droga O mate em tese é um carro mais robusto Ele é um caminhão guincho Um carro forte, né? Tem pneus grandes Então, acho que ele vai conseguir se dar bem por aqui Aí, ó Ficou preso no cacto Ficou preso no cacto Bateu aqui no filmor Não passa no filmor aqui Ai, que droga, gente E aí, ó Não passa, não O cacto Como é que eu faço pra passar? Droga Ele não passa Vou ter que dar a volta Eu vou ter que dar a volta aqui, gente Não é possível Então, olha só Já vou começar a falar que tem algumas coisas Que estão me irritando aqui, hein? Não estou gostando É muito difícil controlar os carros, hein? Muito difícil Calma, eu tenho que passar por aqui Agora ele não vai subir, quer ver? Porque ele não tem... É, ele tem força É o mate, né, galera? É o mate Se fosse o McQueen não subia, não Vamos ver aqui Agora eu tenho que passar pela água Calma, derrapou bonito Mas vamos lá Uma coisa ruim que eu não estou gostando Aí, ó Droga Ele não dirige direito Uma coisa que eu não estou gostando Aqui não tem som Não tem som de motorzinho roncando Vou passar agora debaixo da ponte Garrou aqui, ó Não passa Olha isso O mate não passa aqui debaixo Não passa embaixo Está preso aqui, ó Não passa Nada faz ele passar aqui Olha que coisa Droga, mate Não, não A culpa não é do mate A culpa é de quem fez a ponte baixa No jogo Vou tirar ele daqui Para ele não atrapalhar O próximo carro que vai vir Eu vou... Eu vou... Ele não... Olha aqui, gente O que é isso? Garrou aqui, ó Garrou aqui Ele não vai Parece uma parede invisível aqui Não sai do lugar Droga Eu ia com o mate lá na linha de chegada Para pegar outro carro Estou nadando aqui Bom, pessoal Vamos falar então de algumas coisas Que são interessantes aqui no mapa No servidor E o que a gente não está gostando Primeiro Eu achei a ideia do jogo legal Tem um bom potencial essa ideia, né Criar, por exemplo Personagens aqui de Roblox De... De Carros 2 E fazer um rali Eu acho que a ideia do criador aqui É justamente essa Que muitas pessoas venham ao servidor E aí cada um escolhe um personagem E vai ser aquela loucura Para tentar conseguir chegar É... Completar a corrida, né Como só tem eu sozinho por aqui Fica meio sem graça Porque eu fico dando voltas e voltas E ainda é difícil Então eu acho que essa é a ideia do game E aí essa ideia é legal Legal, estou tendo que voltar a pé lá Para a linha de chegada Ou largada Sei lá É... Então a ideia do jogo é legal Nesse aspecto eu gostei Porém Algumas coisas eu não estou ficando feliz não Por exemplo Não tem som Já falei para vocês várias vezes aqui O controle é meio confuso também, né Porque, por exemplo Vocês viram que Ó, voltou tudo Acabou a corrida Agora que eu já cheguei, né Seus bonitos Agora que eu cheguei de novo aqui Eu vou pegar... Eu vou pegar quem? Eu vou pegar O relâmpago McQueen de novo Galera Começou Vai começar a corrida de novo Vou pegar o relâmpago McQueen Porque eu tinha dado uma... Calma Já começou Eu tinha dado uma volta com ele Vou tentar agora fazer uma volta mais rápida com ele Vamos lá Vou tentar fazer uma volta mais rápida Do que aquela primeira que eu fiz Eu tenho que ir com calma Mas também não devagar Igual eu fui da outra vez Vamos lá Calma Espera um pouquinho Garrei Fiquei preso Fiquei preso Que droga Ah, isso aqui que eu não estou gostando, gente É muito ruim isso aqui O jogo está me irritando, hein O jogo tem boa ideia Porém, é péssimo na execução Eu não sei se está abandonado esse servidor Não sei se começou agora Vai ser melhor trabalhado Vai ser polido Eu não sei A ideia é legal Mas é muito ruim também É sofrido demais É terrível Olha, agarrou aqui Não sai daqui agora E a corrida está rolando aqui, né O tempo está rolando Não sai daqui Caramba, já era Já era Dá para entrar aqui em outros carros? Deixa eu ver se dá para entrar aqui no sargento Espera aí Vamos ver se dá para entrar Mas não anda Que suplício, meu povo Dá para entrar no sargento aqui Mas ele não anda Ele não sai do lugar O McQueen agarrou ali, né Até a corrida acabar E eu voltar lá no comecinho Pessoal, é o seguinte Eu vou a pé Eu acho que se eu for a pé Eu chego mais rápido Do que se eu fosse de carro Eu acho que se eu for a pé Eu chego primeiro Do que o relâmpago E ele ir correndo Porque ele agarrou lá, né Olha isso aí Ramon É a Flor E é o xerife Eu vou passar aqui por baixo da ponte Eu vou fazer o trajeto Como se eu estivesse dirigindo aqui um personagem Mas é isso Eu acho que eu chego mais rápido Do que se eu estivesse dirigindo É legal A ideia é legal Mas a execução não é boa Eu não sei Se falta ainda ajustes Se o criador aqui O Together Forever Sei lá Ele vai mexer mais nesse mapa Nesse servidor Fato é que falta muita coisa ainda Para ele ficar bom, hein Falta muita coisa Primeiro que ele está totalmente vazio Não tem ninguém aqui, né Disputando Será que, olha só Tem aqui Essa lava Eu vou arriscar Eu vou entrar Será que eu morro? Morro não Eu ando na lava Olha só isso Eu ando alegremente na lava Eu fico vermelho Pegando fogo aqui Mas eu não Não fico quebrado Com blocos quebrados De Roblox Olha que maravilha Consigo andar na lava Sem machucar Sem acontecer dano algum Então eu vou subir aqui agora Eu vou voltar até ali de chegada E vou fazer o encerramento, pessoal Então Tem muita coisa ainda Que precisa melhorar aqui Não sei se vai melhorar Mas enfim Tem muita coisa para fazer Uma das coisas que eu acho Que é fundamental É pelo menos colocar um somzinho Ou uma musiquinha Ou um som de motorzinho Quando estiver rodando Por exemplo Eu estou nadando aqui agora Mas não consigo ouvir o som da água É bonito O cenário é bonito A gente tem que reconhecer isso aqui Tem uma textura bonita A água A terra Aqui e tudo Mas a gente não quer vir aqui Num servidor Para ficar olhando água E nem terra A gente quer vir aqui Principalmente o nosso canal Que é focado em carros Quer vir aqui E divertir Correr Bater Dar errado Dar risada Mas aqui nem isso A gente está conseguindo Acabou a corrida Acabou Acabou E aí agora A gente vai voltar lá Para o início E é isso aí Não dá para Para fazer mais nada De diferente aqui Vai dar o início de novo Uma cunha Foi o melhor Que eu tive desempenho Mas ele não está indo Tão bem não Ele agarrou ali Vamos ver se agora A gente consegue Pelo menos Fazer uma volta mais rápida Vamos ver aqui Olha Não sobe Gente é sofrido demais Eu acho que aí O cara quer colocar Coisa muito difícil Acho que eu vou conseguir agora Acho que eu não vou conseguir nada O cara quer colocar Coisa muito difícil E aí Torna-se impossível É difícil controlar Não tem velocidade Não tem espaço Para a gente poder Manobrar aqui Não dá Já era O Makui não sobe Galera não sobe O único que subiu Com facilidade foi o Mate Mas aí não conseguiu Passar ali debaixo da ponte E aí como é Que que adianta Já era galera Droga Bate aqui no cacto Não sobe De maneira alguma Olha que Nossa Que sofrimento Gente Que sofrimento É Eu não gostei Não gostei Se eu pudesse dar uma nota Aqui agora Eu daria um 2 Um 3 Aqui A ideia é legal O cenário é bonito Mas é péssima a execução Não gostei É muita coisa ainda Para melhorar Mas coloca aí nos comentários O que que você achou Vendo o vídeo Eu não sei se você já teve Oportunidade de conhecer Não anda Não sobe não Vou sair fora Eu não sei se você teve A oportunidade de conhecer Esse servidor Para poder jogar Um pouquinho Enfim Para você ter A sua própria experiência Terrível É isso aí galera Bom Eu sei que o mapa Não foi bom Mas eu espero Que vocês tenham curtido Esse vídeo de Roblox Hoje em nosso canal Se você gostou Deixe o seu like Compartilhe muito Esse vídeo Com seus amigos Se não é inscrito Se inscreva A gente vai se ver Em breve Um grande abraço A todos Eu fui Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço